Obrigada, volte sempre. Desde que eu volto. T.T. Melody Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira e eu decidi fazer um vlog pra vocês. Bom, gente, agora é 10 horas e eu acabei três trabalhos que eu tinha que entregar via Moodle, né, no caso. Eu terminei isso, daí depois eu fui treinar um pouco de vôlei com a minha mãe, porque quarta-feira agora eu tenho prova de vôlei prática. E daqui a pouco eu vou me arrumar. E eu nem contei pra vocês, né, hoje vai ter uma reunião aqui em casa com os meus colegas, alguns, né, vão vir pra cá, a gente vai comer pizza, jogar e tudo mais. Daí as gurias vão dormir aqui em casa, né, as gurias de sempre, a Michelle, a Laura e a Andriele. Amanhã a gente tem aula, amanhã a gente tem ambulatório, então tudo normal. Bom, gente, tô pronta, vou mostrar minha roupa pra vocês. Essa regata aqui, se eu não me engano, eu comprei na Render há muito tempo atrás. A calça eu comprei na Render também e o sapato eu comprei na Riachuelo. E é isso. Eu tô pronta, daqui a pouco eu vou almoçar e depois eu gravo mais pra vocês. Meninas, o que vocês estão esperando? Eu não sei. Não, hoje, Michelle, a janta. Ah, da janta, depois da aula, né, tô sentada na aula, tô esperando comer, né. E tu, Andriele? O quê? Tudo bom? Tudo bom, menina. Tudo bom. Não superei. É isso, quando ela nasce? 200. Todo mundo ajuda ela, todo mundo olha. É, todo mundo joga, mãe. O caso aqui. Senhor. Bagunça. Bagunça? Pode, né? Pode? Ai, meu Deus. Acabou muito rápido. Olha, essa aí foi muito rápida, hein. Que espécie, mas eu não me lembro, você entendeu? Eu sou feia, Maria. Eu sou rápida. Ah, a gente ficou junto aqui, ó, pertinho, ó. Estamos amigas. Estamos amigas. Tá, o prêmio Consolação tá valendo, né. Eu acho que a gente é uma gama. Eu acho que a gente é uma gama. Eu acho que a gente é uma gama. Queremos pizza. Queremos pizza. Qual que é a Miss? Me beijo. UFC. Luta... Luta livre. Luta doce. Jiu-jitsu. Luta livre. Ah, porque você quer o jiu-jitsu. Daí vai lá, Laura. Escolhe, daí. O que você quer o jiu-jitsu? O que você quer o jiu-jitsu? O que você quer o jiu-jitsu? Padre? Não! Essa aí é da religião! Essa aí é da religião! Eu não te ouve padre, Pedro. Ô, meu, eu nunca vou, nunca vou acertar. Eu também não. O que você quer o jiu-jitsu? Ela escolhe. Ela escolhe. Não. A Laura não. Vai lá. Mix. Dirigindo. Buzinar. Dirigindo o meu carro. Moça lista! Marcha! O que você quer o jiu-jitsu falando? Marcha! Marcha! Piscar essa! Tá, pisca. É pisca-piscando, né? Piscar, piscar, piscar! Pega o jiu-jitsu! Pega o jiu-jitsu. Mais. Pega o jiu-jitsu e tudo. Botão! Botão! Casaco! Saqueta, se deixar. Ah, botão! Não, botão! Não, botão! O quê? Botão de cabelo, não botão. Ah, eu não acabou! Sinto nada que ninguém fala, é? Eu fico falando. Ah, não dá. Ah, eu peguei cheio e falava. Não quero chata nada. Tinha que ter outra falada, que se não é. Eu não sei se você queria falar. Eu também não. Que letra você escolheu? Não, eu te pedi. Tem uma roupa, gente. Pra tá. Estander a roupa. Ah! Tá. Tô vivendo. Mano. Diz e tá. Teclado lá. Tatilografa. Pianisa! Tecladista! Uh! Não! Volta! Teclado. Eu adoro quando mistura. As pessoas falam pra ele que ele não pode comer hambúrguer. Mas porque no outro dia ele posta frango. Entendeu? Te decide, ou tu é fitness ou tu não é fitness. Não dá pra ser duas coisas na vida. Eu tô conseguindo aqui de tese a foto. Eu não sei se você... No Instagram? No Instagram. No Stories? É... É, tem que ir assim, amiga. Tem que botar tudo, tipo... Venha cá, meu cheiro. Eu quero tutorial. Tutorial. Aqui, ó. Essa aqui. Que é o outro eu já tentei aqui. Aqui, essa, ó. Que louca! Me sai! Gente, não pode. Meu coração é fraco. Boitinha. Boitinha. Vai aqui. Boitinha. Eu quero acordar. Ai, eu vou se trancar. Vaca! Eu vou começar a não. Eu vou começar a não. Não sabe? Eu vou sair agora. Tô tentando assustar a parte do dom, a mente. Tô tentando brincar. Vamos acordar! Eu fui no quarto de vocês, gente. Foi bizarro. Vocês nem viram entrar. A gente viu. A gente tava fingindo. A gente que bateu. E aí, eu adorei. Você abriu o olho. Fechou o olho. Tipo... As bocas. Bom dia, a C-Bibles. Feliz. Vamos pra Vã da Ana. A Vã está saindo. Vem, eu já deixei minhas coisas aqui, tá? No meu quarto. Vai fechar. Como tem seu gerente, né? Botou. Eu vi tu botando. Ai, você trouxe a gente. Letiz. Hoje é dia das... Matoca! 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 Ah, é verdade! Vamos aproveitar agora. Turfelo box. Ai, todo mundo me olhando. Matoca! Tem tempo de gente me olhando. Matoca! Não, vai. Vai, eu tô pelo box. Eu vou dançar. Box de neco. E de... Matoca! Ah, tá na ideia. De menino também, né? Pode ter uma sua garbeta. O que tem na hora? Nada. Por que, né? Tô brincando. Falta materiais, né? Falta materiais! Tem soco de inspiração. Bem aleatório. Bem aleatório, né? Nossos eletrodos. Vamos pra aquilo lá que é mais interessante. Os direitos fábicos, gente. Esse que tá mais completo, né? Ó, vamos ver, então. Aqui a gente tem uma máquina que eu não sei bem o que é, mas acho que é... Isso aí é... Uma das curtas. Uma das curtas, tô sabendo um pouco, né? A Maria é monitora, né? Ela tem que ser... O que é isso, Michele? Desculpa, esqueci aí. Cabinhos, né? Da Eletro. Luvinhas que só tem essa, né? Porque... Estamos em falta. E eu acho que não tem guardado. Eu acho que já tinha essa aqui quando a gente pegou. Ah, agora eu acho que... Deixa eu ver. Temos a CPM ali. 22. CPM 22. Põe o joelhinho e põe assim, ó. Não faz nenhum esforço. Olha, tem luz vermelha, aquela... Infra. Ó, turbilhão. Turbilhão. Esse aqui é o mais legal. Não sei usar, mas é legal. Ah, é, tem tens aí? TNF. Ai, não tem nada. Aqui não tem nada. Não tem nada em nenhum lugar, né? Não, tá tudo em falta. O que é que tem nessa gaveta? Vamos explorar. Mais! Bruno! Você tem o dobro? Tu tem em dobro? Sim. Ai, Michele, você tá aqui... Não, não. Você vai fazer uma malhação mental. Não, 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 não. Aí, que horror, não vai ser um restaurante bom, viu? Olha, não tá tão sozinha muito bom. Olha, que ventinha. Chega o cachorro mesmo. Tem fogo? Pegou a fome no grill. Tem que buscar uma embalagem. Até embalou, ó. Meu Deus! Obrigado. Tá botando o salzinho, ó. Aqui, ó. Guarda um pedaço pra mim. É atum, acho. É atum? É atum, amiga. Ai, eu não gosto de atum. Da frente, ó. Vai ver que elas gostam de atum. Tu filmou, nós fazendo... Filmei os hambúrgueres. Filmei os hambúrgueres, sim. O que você tá filmando nós agora também? Porque vocês são muito lindos. Obrigado. Tchau, ambulatório. Até semana que vem. Partiu. Aula. Pois é. Eu vou sair. Tem que aguentar a cachaça. Mais um dia, amiga. Mais um dia. Aqui, neste universo. Maravilhoso. E vejo esse mundo. Mais um dia em ambulatório. Eu também. Elas não estão nem aí pra gente. Mas tudo bem, a gente também não tá nem aí pra elas. Amanhã é um vitinelo, só isso mesmo. Não importa se tiver dois. Amanhã é um vitinelo. É. Amanhã é sexta. É, amanhã é sexta, gente. Sextou, Atriz. Como é que você vai passar aqui? Amiga, é assim, né? Ah, tá. Ai, eu não acredito. Eu não consigo. Ah, por favor. Achou o cartão? Tudo bom, querida. Amiga, quem vai jantar? Tênis. Pede outra pizza. Vamos pedir outra pizza. Ai, eu vou ficar bravo com você. Ah. O Kikin também é uma sozinha? Não. Não? É isso? A Neveca vai tomar algum remédio? Não. Bom, gente. Agora é nove horas. E eu não consegui falar muito com vocês nesse vlog, porque foi uma correria. Mas a Andréa, ele está aqui em casa, que amanhã a gente tem prova de vôlei. E é isso. A gente está assistindo novela. Nós vamos assistir a eliminação do Big Brother Brasil. Bom dia, Kikinho. Bom dia, Kikinho. Bom dia, meu bebeca. Olá, Cê. Olá, Pipi. Gordo. Bom dia, meu bebeca. Gordo, meu bebeca. Gordo, meu bebe. Gordo, meu bebe. Gordo, meu bebe. Passava duas horas de treino. Não sei como eu aguentava. Não, duas horas de treino e ainda uma de preparação física. A gente só ficava correndo. Não caiu, não caiu. Só toque a cabeça para não marcar. Amiga do céu. Sinalzinho da casa? Amiga, esse é o gulmão legal. Vou deixar assim, ó. Daí não aparece. Carro pouco cheio, né, amiga? Pouquinha coisa cheio. Só falta a sua para completar. Pouca coisa, né? A gente parece uma tartaruga. Cheio de coisa. Chegamos ao centro de rehabilitation. Bom, gente. Acabou minha prova. Deu tudo certo. Eu tirei oito e meio. Tá, beleza? Eu tô muito cansada. Vocês não tem noção. Mas é isso. Agora eu tô aqui no vestiário. E depois gravo mais pra vocês. Bom, gente. Ó, já almocei. Eu tô aqui numa área onde todo mundo meio que almoça. Tem um restaurante. Só que não dá pra levar comida pro restaurante. Tipo, sem comprar lá. Então a gente tem esse espacinho aqui pra comer. Eu fiz um sanduíche e trouxe. E agora eu comei com a Laura que a gente tem que ir no shopping pra ajeitar uma viagem que nós vamos fazer pra um congresso. Então a gente vai no CVC e tudo mais. Gente, minha aula acabou. Agora são cinco e meia e eu estou indo para casa. Às vezes eu fico um pouco apavorada com a quantidade de coisa que eu sou capaz de carregar. Isso e uma mochila. Eu não sei como eu ainda tenho coluna. Bom, gente. Eu acho que a luta não tá muito boa. Mas eu tô saindo da faculdade agora. E eu tô indo pra casa porque eu tenho que chegar em casa e ainda fazer minha mala que eu viajo amanhã. Não sei mais o que eu faço, minha vida. Eu não sei mais o que eu faço. Então é isso, gente. Estou indo para a casinha. O ângulo tá um pouco diferente porque eu comprei um negócio que tu cola no vidro. Porque antes eu apoiava no carro, né? E caía o tempo todo. Então agora ele tá preso. Que é super bom. E é isso. Eu acabei nem filmando pra vocês, mas eu fui no shopping com as gurias porque a gente vai viajar pra um congresso em setembro. A gente vai pra Fortaleza. E a gente passou na CVC pra ver com eles, tipo, pacotes e tal. E eu acabei não filmando com vocês porque foi uma correria que a gente até chegou meio atrasada na aula. Desde que eu volto. Bom, gente, agora já é nove horas. Eu já tomei banho, já lavei meu cabelo. E eu vou mostrar a eco bag que eu comprei pra vocês, que é super legal. Então essa aqui que ela é preta e ela diz, para sempre contra testes em animais. Pra quem não sabe, a The Body Shop é uma marca super legal de creme, de sabonete, essas coisas que não testam em animais. E eles sempre fazem campanhas e tudo mais. Eles fizeram abaixo assinado, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Que tu pode assinar. Dizendo que tu é contra testes em animais. E como eu sou a louca da eco bag, é óbvio que eu cheguei a comprar. Eu já tava namorando dela um tempão. Bom, gente, é com essa cara de derrota que eu vou dar tchau pra vocês. Eu só vou arrumar a minha cama e já vou dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quinta-feira que vem eu vou postar o vlog do meu feriado, então fiquem ligados. E se tu gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo. De gostei e de se inscrever no canal também. De acionar o sininho e de me seguir em todas as minhas redes sociais. Que sempre estão aqui no bloco de informações. E é isso, gente. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!